Olá! No vídeo de hoje temos duas aparições que não davam as caras neste canal há um bom tempo. Primeiro, essas estantes, que eram o cenário principal e hoje em dia não aparecem mais tanto por aqui, porque agora a luz fica melhor direcionada para outras estantes. Por isso, vocês estão vendo que eu estou parecendo um Gasparzinho neste momento, mas ignorem. E, gentilíssimo, que topou! Vim gravar um vídeo aqui para a gente falar sobre os melhores filmes, séries e quadrinhos deste ano, do ano passado, não lembro, vai sair em 2023, do ano passado! De 2022! De 2022, pronto! Muito mais fácil! Mas, pois bem, a gente fez um vídeo desses no ano passado, então se você quiser ver, até porque as indicações são atemporais, eu diria, eu vou deixar aqui no link, aliás, na descrição, o link aqui na descrição para vocês, para que quem tem interesse possa ver esse vídeo também. E a gente, a gente, no caso, eu, decidi que queria repetir este vídeo neste ano. Então, vamos lá! Eu começo com os quadrinhos? Pode começar com os quadrinhos. Você leu algum quadrinho completo neste ano? Não, né? Ah, eu acho que não. É porque é o seguinte, o Ender costumava ler bem mais quadrinhos do que eu, mas a galera que acompanha bem o canal deve lembrar que no começo do ano passado, de 2022, eu resolvi que ia ler pelo menos um quadrinho por mês e tive muito sucesso nesse projeto. E o Ender ficou para trás, ficou lendo o seriado, você leu o My Hero Academy, né? Foi, de mangá. Foi só isso? Eu acho que foi. Ah, neste ano foi uma negação, né? Voltaremos só aqui. Ah, e tu pode falar dos jogos de videogame? Dos três melhores jogos. Vai pensando aí enquanto eu falo dos quadrinhos. Aqui nós temos o assistente Darth Vader que participa segurando o microfone toda vez que tem vídeo com o Indigníssimo. Então segura aqui assim enquanto eu falo dos quadrinhos. Não fiz uma ordem específica aqui, mas enfim, selecionei os cinco melhores quadrinhos que eu li neste ano. Um dos primeiros, na verdade, quadrinhos que eu li neste ano foi este aqui, que é enorme. Olha, não dá nem para enquadrar, agora deu. Quase que não dá para enquadrar direito, que é o Primavera em Chernóbil, do Emmanuel Lepage. Ele é francês. E este aqui é um quadrinho de não-ficção. Aqui o Emmanuel Lepage retrata uma experiência que ele teve, que foi de ir até Chernóbil para fazer uma reportagem em quadrinhos sobre o local. E quem leu Vozes de Chernóbil vai notar diversas semelhanças entre o livro da Svetlana Alexievitch, que é maravilhoso. Aliás, se você não leu ainda, leia. É desgraceira total, mas é maravilhoso mesmo assim. E aí tem até um momento aqui em que acho que é o próprio Emmanuel Lepage que está lendo Vozes de Chernóbil. O livro aparece logo no comecinho. E aí a gente tem retratado a experiência dele lá, o que ele vê, quais as percepções que ele tem. Ele conversa com algumas pessoas que, mesmo após a tragédia de Chernóbil, se recusaram a sair dali. Então elas continuam morando naquele lugar a despeito de toda a radiação ali presente. Aí elas falam das consequências. Tem gente que viveu aquela tragédia que está ali. Então é um negócio bem forte em diversos momentos. Mas, nossa, o traço do Emmanuel Lepage é espetacular. Tem uma ilustração aqui específica da usina. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Que é lindo demais. E ele insere, ao longo da narrativa, algumas cenas coloridas. E isso tem um propósito na narrativa. No começo são tons bem... Como é que eu posso falar? Não é um preto e branco, mas é meio sépia. E, ao fim, a narrativa vai ganhando cor. Tem alguns elementos que têm cor. Isso tem um significado e é lindo demais. Nossa, amei este quadrinho. Se você gostou de Vozes de Chernóbil, você certamente também irá gostar deste quadrinho aqui. É um quadrinho daqueles que eu considero bons para quem não é tão fã de quadrinhos, sabe? Mas gosta de ler vez ou outra. Então, este aqui vale a pena. E o mesmo vale para aquele que acredito que foi o melhor quadrinho que eu li neste ano... 2022! Que é o A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, da Liv Stromquist. Não deve ser assim que fala o nome dela, mas tudo bem. E o quadrinho tem o subtítulo. O amor nos tempos do capitalismo tardio ou por que as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. Bom, eu acho que eu e Digníssimo temos um relacionamento que é um pouco fora do comum que a gente vê na nossa geração. Que é um relacionamento que dura 11 anos. Que durou muito tempo. A gente se conheceu no colégio, está junto desde então. E isso é algo meio raro de ver nos dias de hoje em que as pessoas, pelo menos na minha visão, tratam o relacionamento como se fosse uma mercadoria. Então, se tem algo que está ruim, a pessoa não tenta consertar. E aqui estamos falando de relacionamentos normais, né? Que me defendendo de um possível cancelamento. Aparentemente é essa postura que temos que assumir nas redes sociais nesses tempos. Mas então, relacionamentos normais, não estou falando de violência física, psicológica, nem nada. Relacionamentos normais que sim, tem os seus problemas. Mas eu vejo que hoje em dia é isso. A pessoa gosta muito de alguém, mas acontece alguma coisa e fala Ah, eu vou trocar qualquer coisa. Ah, casa. Depois é só divorciar. E eu acho essa ideia tão errada, sabe? Enfim, às vezes eu penso que... Eu sei que, obviamente, não sou só eu. Mas às vezes eu penso que só eu fico refletindo sobre esse tipo de coisa. E aí, eu não lembro como que eu ouvi falar deste quadrinho. Não lembro mesmo. Talvez, quando eu falei sobre ele aqui, num vídeo específico, vou deixar linkado aqui pra vocês. Talvez lá eu ainda lembrasse. Mas então, me deparei com este quadrinho aqui. E a Lívia aqui fala justamente sobre isso. Sobre o amor nos tempos atuais. Por que que parece ser tão difícil das pessoas se apaixonarem, de criarem relacionamentos duradouros. E ela começa falando do Leonardo DiCaprio. Que, né, é reconhecido por ter um histórico de relacionamentos bastante breves. E sempre com modelos, loiras e com, no máximo, 25 anos. Aí, ela fala um pouco desses relacionamentos dele. E, a partir disso, começa a desenvolver melhor a problemática do livro. Aqui, na capa, a gente tem também que é da mesma altura de A Origem do Mundo. Que eu acho que é o quadrinho mais famoso dela. E eu já li também, li porque quando eu falei deste aqui, muita gente veio me recomendar o A Origem do Mundo. E eu gostei do A Origem do Mundo. Já até falei sobre ele aqui em algum vídeo, que eu também vou deixar linkado aqui pra vocês. Mas, este aqui é disparado o melhor, na minha opinião. Amei, amei, amei. Indico pra todo mundo que tem interesse sobre o tema. E é um quadrinho que é bem diferentão. No sentido de que é basicamente um ensaio. Olhem só aqui. Tem muito texto. Tanto que, dependendo do quadrinho, mas digo que a maioria, costuma ser uma leitura mais rápida pra mim do que livros, por exemplo. E este aqui eu demorei pra caramba pra ler. Porque é uma coisa mais exigente mesmo. Ela recorre a filósofos, pensadores aqui. Enfim, sensacional. Espero que mais coisas da Liv sejam publicadas por aqui. Porque eu amei isso aqui. Talvez seja até o meu quadrinho favorito da vida. Não sei, tá ali perto de Bone. Ai, Bone. Tem mais Watchmen. É, eu acho que tá no top 3 aí, junto com esses dois que eu comentei. Agora vamos para... Ah, eu vou pegar este aqui, que foi o mais recente que eu li. Este aqui é o Dias de Areia, da Aimee de Jong. Eu nem sei se eu falei dele no canal já. Qualquer coisa eu indico aqui na descrição do vídeo pra vocês. Mas eu recorri a este quadrinho porque recentemente eu li As Vinhas da Ira. Maravilhoso. Uma das minhas melhores leituras do ano. E aí eu tava procurando material sobre o Dust Bowl. Que foi uma tempestade de areia que assolou os Estados Unidos. Uma região específica dos Estados Unidos, das altas planícies. Entre as décadas de 30 e 40. Porque isso tem bastante impacto nas Vinhas da Ira. A família que a gente acompanha, a protagonista, sofre bastante com esse fenômeno. E aí eu queria saber mais sobre isso. E aí o Alexandre, que é um seguidor meu. Um beijo, Alexandre. Indicou este quadrinho aqui. Falou, ah, a Nemo, isso. É a editora Nemo, tá trazendo este quadrinho, não sei o que. Aí eu comprei e eu amei. Maravilhoso. E a gente tem a história de um fotógrafo que vai enviado pelo governo até o Oklahoma. Que foi uma das regiões mais afetadas pelo Dust Bowl. Pra documentar a vida das pessoas ali. Então ele tira fotos. Aí repassa isso pro governo. Só que ele acaba se envolvendo muito com aquelas pessoas. E ele começa a entrar num conflito. Porque ele foi enviado pra aquele lugar com a missão de retratar o sofrimento daquelas pessoas. E, ok, isso podia ser usado pra um bom propósito. Então, né, mostrar pro governo. Olha como essa galera tá sofrendo. E coisas do tipo. Só que ele tem tipo uma listinha. Ai, tira foto disto aqui. Tira foto daquilo ali. Ai, é tão confuso. Porque às vezes eu fico querendo olhar pra ti. Mas aí eu fico me perguntando se eles não vão achar que a gente tá só falando aqui. Continuando. Eu estava falando da listinha, né? Pois é. Aí parece algo muito mecânico. E ele começa a ficar incomodado com isso. E resolve conhecer mais as pessoas. Entender melhor a existência delas. Do que apenas chegar. Oi, galera. Tudo bem? Posso tirar uma fotinho aqui? Ai, legal. Um abraço. Que é mais ou menos o que acontece no começo da HQ. E a gente vê que este fotógrafo, que é bem jovenzinho, aliás, tem alguns problemas familiares. E isso vai sendo revelado pra gente ao longo do livro, do quadrinho. E eu acho que tem uma relação muito legal com a história. Então, aqui a gente tem retratados não somente o Dust Bowl. Mas também algumas reflexões sobre a fotografia. E eu não pude deixar de fazer uma relação, várias relações, na verdade, com o sobre fotografia da musa deste canal, Susan Sonta, que tem resenha aqui. Aliás, vou deixar o link na descrição pra vocês. Então, mais um dos quadrinhos maravilhosos que eu li neste ano. Ficou com vontade de ler alguma coisa? Não. Eu acho que a rosa mais vermelha desabrocha não é exatamente o teu rolê. Os outros, talvez. Eu acho que tu ia gostar mais deste. O Dias de Areia. Mais um que eu queria que tu lesse, até porque eu acho que... Não sei se tu ia gostar do livro. Que é o Grande Sertão Veredas. Aqui a gente tem a adaptação pra quadrinhos. E, nossa senhora, é maravilhosa. Eu lembro que quando eu falei que ia ler Grande Sertão Veredas, muita gente veio me recomendar este quadrinho. Que é uma adaptação com o roteiro de Guazelli e arte de Rodrigo Rosa. Enfim, vieram me recomendar, falaram que era lindo, não sei o quê, que eu tinha que ler depois de ler o livro. E conforme eu ia lendo o livro, eu me perguntava como é que iam fazer pra adaptar o romance pra um quadrinho. Porque tem aquelas filosofadas do Riobaldo, né? Que se fossem retratar aqui no quadrinho, eu acho que não ia dar muito certo. Então, eu achei que eles fizeram um trabalho de edição do livro bem legal aqui. No sentido de escolher o que mostrar, o que retratar. O traço é maravilhoso. Eu acho que ajuda bem a entender o clima da história, sabe? O tom da escrita do Rosa. E por que eu falei que eu queria que tu conhecesse aqui? Porque eu acho que tem muita gente que não vai gostar de Grande Sertão Veredas por causa das filosofadas do Riobaldo. O André já leu A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Leu Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski também. E eu lembro direitinho de te perguntar o que tu tinha achado desses livros. E ele falando, ai, muito bom, mas tem muita digressão, enrolação, não sei o quê. E em Grande Sertão Veredas a gente tem bastante disso também. Eu gosto muito dessas coisas, mas eu acho que o André não gosta. E eu acho que tem muita gente aí que não gosta também. Só que a história, o enredo de Grande Sertão Veredas, a parte dessas filosofadas do Riobaldo, é muito legal. É muito bonito. E aí eu falei até, quando eu falei mais especificamente desse quadrinho aqui, vou deixar o vídeo indicado também. Vou deixar o vídeo de tudo indicado, tá? Porque senão eu vou ficar falando toda vez, vou deixar o vídeo indicado. Os vídeos estarão todos indicados aqui pra vocês. Mas então, falei lá que eu acho que é uma boa pra quem tem vontade de conhecer a história de Grande Sertão Veredas, que, sério, vale muito a pena, mas não tá afim de encarar a dificuldade do livro, que realmente é muito difícil, apesar de te recompensar pela dificuldade, que também não gosta muito de digressão, porque acontece. E eu acho que a pessoa poderia pegar isso aqui, então, pra não perder, não deixar de conhecer essa história maravilhosa, mas ser poupado um pouco da aridez, dificuldade que a gente tem no livro. Vai ler? Não. Não? Vamos. Ah, meu Deus! E por fim, temos Berlim, de Jason Lutz. Consegue chutar sobre o que é a Estilo? Guerra. O Edwin fala que eu só... Ele vive me esmonto, fala que eu só leio coisa de guerra, de holocausto, não sei o quê. Bom, o pessoal que acompanha aqui o canal sabe que ele não está de todo errado. Eu leio bastante sobre esses temas mesmo, mas eu também leio outras coisas, e o meu canal não me deixa mentir. Mas aqui nós temos a Berlim sendo retratada durante o período Entreguerras, ou seja, a gente consegue ver a ascensão do nazismo. Só que o que eu acho muito legal neste quadrinho aqui é que ele traça um panorama bem vasto do Entreguerras, tanto no sentido temporal, mas principalmente em relação aos olhares que nós temos retratados aqui. Porque aqui a gente tem retratados diversos ambientes, como, por exemplo, ambientes universitários, alguns ambientes mais... Como é que eu posso falar? De trabalho, assim? Corporativos. Corporativos, isso. Obrigada. Ambientes corporativos, mais especificamente de um jornal. A gente tem também cabarets sendo retratados, pessoas de diversas idades e de diferentes estratos sociais. Então a gente consegue ver a visão de diferentes grupos sobre o mesmo fenômeno que está acontecendo ali, que é justamente a ascensão do nazismo. E ele retrata aqui, então, as pessoas que apoiavam o nazismo, os comunistas que estavam lutando ali contra a ascensão do nazismo na Berlim dos anos 20. Sério, sensacional. Baita trabalho. Se eu não me engano, o Jason Lutz ficou 20 anos, acho que foi isso, 20 anos escrevendo este quadrinho aqui, mas valeu muito o esforço empregado, porque realmente é um quadrinho fora da curva. Gostei muito e recomendo. Aqui a gente tem uma ficção, mas ainda assim reflete muito dos traços da realidade. Maravilhoso. E assim encerramos os 5 melhores quadrinhos de 2022. Tu realmente não vai ler nenhum. Talvez o Chernobyl, que é bonitinho. Talvez o Chernobyl. Os outros não acharam bonitinho? Achei, mas ele achei mais bonitinho. Não, mas o Chernobyl, nossa, é lindo mesmo. Maravilhoso. É que eu gosto mais de quadrinhos de não ficção. Acho que deu pra perceber. E o Henry é mais voltado pros... É mais voltado pros mangás, na verdade, né? É o que ele costuma ler mais, mas ele gosta de alguns quadrinhos também de ficção, mas voltado pro campo da fantasia, etc. Então, acaba que nossos gostos não coincidem muito nesse sentido. E quer falar de uns 3 jogos de videogames legais que tu jogou, então? Só pra eu não ficar falando sozinha agora. Enquanto ele fica pensando, aí eu vou falar de dois jogos que eu joguei em 2022. Não cheguei a terminar o Hatchet & Clank. Mas, enfim... Ah, tem que terminar. Tem que terminar, é. Mas ele não me deixa levar o PlayStation 5 pras férias, então... Mas, enfim, assumo o compromisso de continuar em 2023, porque realmente é muito legal. Então, eu joguei o Crash Bandicoot. Eu amo o Crash. Tu nunca tinha jogado na infância, né? Então, eu sei que muita gente aí teve, como parte da infância, Mario, Zelda... E eu tive também, mas outro videogame... Outro jogo, na verdade, que fez muito parte da minha infância foi o Crash. Nossa, eu amava. A gente tinha um primo. Inicialmente, a gente não tinha o PlayStation... Acho que era o PlayStation 1, 2. Acho que era o 2. A gente tinha um primo que tinha o PlayStation 2. E aí, quando a gente passava umas férias longas em Fortaleza, a gente ficava lá na casa dele, jogando Crash, não sei o quê. Só que o meu irmão era muito pequenininho, mas geralmente ficava só eu e meu primo e meu irmão lá querendo jogar. Mas a gente não dava controle pra ele. Mas, enfim, tem muita memória afetiva envolvendo Crash. Aí, eles lançaram agora... Eu acho que reúne quatro jogos, né? De Crash, o que a gente comprou. Não, que agora... Não, teve um que eu comprei que tinha uma coletânea, assim. Sim, tinha um que era os três primeiros e depois eles lançaram um nome. Pois é. E aí, digníssimo, jogou o Crash. Gostou, né? Gostou. Ok. É bem divertido, eu acho que é muito semelhante. Não totalmente, mas eu acho que lembra muito o Mario. Eu acho que, assim, a probabilidade de você gostar de Crash, se você gosta de Mario. Sim, sim. Mas não dá pra pessoa gostar também? Não. É desimplicante, dá sim. Enfim, dêem uma chance a Crash. Ele tava jogando ali e dava pra ver que ele tava se divertindo. Então, é isso aí. E também tem o Ratchet and Clank. Como é que é o nome das criaturas? Lombux, né? Lombux. Primeiro a gente tem o Ratchet. É Ratchet ou Ratchet? Ratchet, né? Ratchet. Primeiro a gente tem o Ratchet, que é uma dessas criaturas Lombux principais. E aí, tem uma treta ali que ele acaba indo pra uma... Gostou da minha sinopse? Tem uma treta que ele acaba indo pra uma outra dimensão. Só que ele é amiguinho de um robô. Tem um robô que fica na mochilinha dele, assim. Fica na mochilinha não. Ele serve como mochila dele. E é muito bonitinho a relação entre eles. São super amigos. Só que eles acabam ficando separados em dimensões diferentes. Só que essa espécie deles, os Lombux... Eu vou colocar uma fotinho aqui. Parece uma raposinha orelhuda, não é? Ah, não sei. Enfim, é muito bonitinho. Vocês estão vendo aqui. Então, essa raça tá em extinção. Então, ele acha que só existe ele, etc. Só que aí, o Clank, que vai pra outra dimensão, acha uma outra Lombux, né? Fala assim, né? Acha uma outra Lombux que é esta aqui, que é a Ratchet. Ela é muito legal, muito bonitinha. Ratchet. Ah, Ratchet. Ratchet. Ah, Ratchet. E eu acho que eles vão ficar juntos, mas eu não tenho certeza. Não parece. Não precisa me falar. Mas, enfim, eu acho que eles vão ficar juntos. A gente já vai tendo um enredo aqui no jogo. Mas, enfim, é muito divertido. A jogabilidade é bem legal. Tô gostando bastante. E em 2023, eu termino o jogo. Fica aqui assumido o meu compromisso público. Já deu tempo de pensar aí. Falando de três jogos legais que tu jogou. Em 2022. Eu consigo falar que God of War. God of War. Que é mais de legal que tu jogou. Elden Ring. Tu gostou desse? Gostei. Deixa eu ver. Tá, esse seria o meu top 2 pra ti, Faldão. Pra completar o top 3. Pokémon não, né? Nossa, é verdade. Sim, mas não vai, né? Ai, não sei, mas... O da Máfia lá. Não entra no top. Mas era muito bom, porque o jogo da Máfia tinha muita historinha. E aí, toda vez que tinha historinha, eu jogava a minha perna em cima dele. Ficava fazendo massagem. Ai, que mais? Não lembro mais de jogos. Tu jogou Horizon, né? Mas tava reclamando dos bugs. Mas o jogo é bom? Jogou Horizon. Ah, é melhor que o primeiro. Mas acho que o God of War e o do Elden Ring são muito distantes dos outros pra mim. No sentido de serem bem melhores. Serem melhores. Vai ser só esses dois. Só esses dois? Meu Deus. Ah, os outros não tão nem lembrando de jogos excepcionais. É, se não tá lembrando, então é porque o negócio não é bom. Então, fechamos os jogos, né? Fechou. Jogos. Série ou filme? Ah, acho que a gente pode emendar filme, porque a gente tem, entre os nossos favoritos, filmes favoritos, tem o filme, de novo, a gente escolheu cinco. Eu vou fazer algumas menções honrosas que eu acabei não assistindo com ele. Tem filme que eu assisti, na verdade. Só que tu não concorda comigo sobre ser um dos melhores filmes do ano. Então, nem é isso que tu tá pensando. Apesar de que eu vou falar dele também. Fazer algumas, muitas menções honrosas aqui. Mas não vou detalhar. Vocês que procurem aí. Falar só os títulos. Mas, então, um dos que a gente concorda é o Homem do Norte, do Robert Eggers. Tu sabe qual o outro filme que ele fez, aliás? Não. Foi um dos piores filmes que a gente assistiu. É o do Farol. É o do Farol. Exatamente. Exatamente. A gente assistiu. Há certeza que vai ter alguém aí que adorou. Ah, com certeza. Não, muita gente gostou. É super bem falado. Mas, gente, vocês me perdoem aí. Eu detestei aquele filme. Sério, eu não sei nem como a gente conseguiu terminar aquilo. Eu acho que, sei lá, o filme é tão lento que eu pensava, ah, agora eu acho que tá acabando, né? Nem deve valer a pena parar aqui. E aí ainda ia um monte. Nossa senhora, não gostei. Eu nem sei quantas estrelas eu dei lá no Letterboxd, mas foi bem pouquinho, porque... Não rolou. As melhores partes do filme eram... Ai, qual que era o nome do moço, do ator? O Robert Pattinson ou o The Fool? O The Fool, o William The Fool, né? O que passava meia hora xingando o outro. O cara escreveu uma poesia em forma de prosa obscena xingando o outro com temática... Temática náutica. Ah, sim. É bizarro. Não rolou pra gente. Pra acordar naquele momento. Mas o Homem do Norte rolou. A gente gostou bastante. Maluco também, mas... É, não é o tipo de filme que vai agradar todo mundo, não. Mas assim, eu acho que se você gostou de O Farol... Bom, se você gostou de O Farol, você vai gostar de qualquer coisa. Mas eu acho que se você gostou de O Farol, você vai gostar também do estilo do Homem do Norte. E qual que é a história? Resumindo bem. Nele, a gente acompanha a história do Amneth. A mitologia do Amneth tem uma lenda em torno dele que inspirou, inclusive, Hamlet, de Shakespeare. E é a história de um menino que, muito jovenzinho, vê o seu pai ser assassinado na sua frente pelo irmão desse pai, ou seja, pelo tio dele. E aí, esse tio acaba tomando a sua mãe como esposa, assume... Não é governo a palavra que eu queria, mas assume o comando ali da comunidade deles. Eu esqueci a terminologia. Mas tem uma terminologia nórdica pra isso. E assistindo ao filme, vocês vão saber qual é. O André vai ficar tentando lembrar que loucamente eu tô tentando desabegar disso. Se tu lembrar aí, fala pra gente. Mas enfim, ele fica com tudo que era do pai do Amneth. E o Amneth acaba conseguindo escapar. Apesar de que o tio quer a morte dele também, porque sabia que era o herdeiro, né? Mas o Amneth acaba conseguindo escapar. E, é óbvio, passa a vida inteira desejando vingança. E aí, ele sente que o momento da vingança chegou, a oportunidade perfeita tá ali. Ele já tá fortão, mais velho, etc. Já sabe de todo o paradeiro do tio. Consegue uma maneira de se aproximar dele. E vai, então, em busca dessa vingança. O livro, eu achei bem legal, assim, nesse sentido da mitologia, sabe? Porque teve até o Neil Price, que é... Eu mostrei aqui em algum book haul um livro que eu comprei. Eu vou deixar a capinha aqui. Cujo título é justamente Vikings. Em que ele fala sobre a história dos Vikings, etc. Vikings, né? Cada um fala de um jeito. Eu sempre falei Vikings. Mas, então, ele fala sobre a história da mitologia, não sei o quê. E ele foi uma espécie de consultor pra esse filme. Então, eu imagino que boa parte do que tá retratado ali é bem fiel à mitologia nórdica mesmo. E, é isso. É meio doido. Mas, é... Tem uns rituais ali que você fica... Meu Deus do céu. O que tá acontecendo aqui? Mas, as atuações também são excelentes. O moço... Como é que é o nome dele? Alexander Skarsgård, né? Acho que é. Que foi... A gente conheceu o trabalho dele em Big Little Lies, né? Big Little Lies. É isso. Eu confundo. É, da sériezinha lá de Monterey, da Reese Winters, com o Niccolo Kisman e a Shailene lá. Então, o trabalho dele... A gente... Acho que o primeiro contato foi lá. Sensacional. E, em O Homem do Norte, ele segue fenomenal. Acho que, um dia, esse homem ganha um Oscar aí. Vai... Fala de Batman aí. A Big Little Lies da Batman. Quer falar de outro? Bom, acho que Batman... Todo mundo conhece a história, né? Então... Ah, vamos falar do que a gente gostou do filme. Porque eu acho que a história dispensa apresentações. Quer falar alguma coisa? Gostando de temática mais no ar. É isso. Foi a coisa mais legal pra mim. A parte mais detetive. É, pra mim, esses pontos, assim, a trama policial, o ar, no ar. Nossa, eu achei que casou muito com o personagem como um todo. E eu confesso que eu fui bem descrente a assistir. Eu só não fui tão descrente, assim, porque a gente tinha visto na internet, né? A gente tinha visto que estavam falando bem. Que estavam falando bem. Senão, não ia assistir. É, senão, eu não ia... Eita, lá vem o sol. Ah, mas melhorou bastante agora. Podia continuar assim. Então, eu acho que eu só não fui mais descrente porque a gente viu na internet que estavam falando bem. Mas, de início, eu tava bem com preconceito. E nem é por causa do vampirão, tá? Do Robert Pattinson. Eu achei que tá ok. Não, ele tá bem. Ele tá bem. Eu fiquei impressionada, assim. E acaba que é um Batman diferente, assim, do Christian Bale, né? Apesar de que a trilogia do Nolan segue no meu coração. Mas, de verdade, eu acho que esse não deixa muito a dever, não. Então, fica a dica. Se você estava com preconceito, vale a pena assistir a Batman. Tem uma coisa bem pipoca, aquela cena de perseguição do carro, gente. Maravilhosa. Exatamente. Não, muito bom o filme. E é bem longo, né? Mas, eu nem senti o tempo passado. A gente foi assistir no cinema e, nossa, adoramos. Aí, temos também Cora. Meu Deus, o tanto que eu chorei assistindo a esse filme. Não está escrito. Ah, o filme é muito emocionante. Quer falar ou eu falo? Fala ou eu já. Está emocionante. Mas, vai chorar aqui também. Bom, em Cora. Cora é uma sigla, na verdade. Eu acho que é Children of Death Adults. Acho que é isso, né? Mas, então, a gente acompanha a história de uma menina. Tu lembra o nome da menina? Eu esqueci o nome dela. Bom, a gente acompanha a história de uma menina. Que é filha de um casal de surdos mudos. E o irmão dela também partilha dessa condição. Então, acaba que ela tem uma vida um pouco complicada nesse sentido. Porque ali, eles estão em meio a uma população em que boa parte não é surdo-mudo. E ela acaba tendo que fazer tudo. Então, ela vai para a escola. Mas, ela se desdobra também em algumas funções. Porque ela é a pessoa que faz os contatos da empresa dos pais dela. Eles são pescadores. Ele, né? No caso, o pai dela é pescador. Ele faz parte de uma cooperativa. E aí, acaba que ela fica ligando. Toda vez que eles precisam, por exemplo, falar com alguém. Resolver alguma negociação. É ela que faz toda a mediação. Porque as outras pessoas não sabem se comunicar por linguagens de sinais. E acabam tirando proveito dele. É bem triste de ver isso. Como o ser humano é podre, sabe? Porque eles tiram bastante proveito deles. Porque eles não conseguem entender o que eles estão falando. Não conseguem se comunicar direito. Enfim, a filha está ali para resolver também essas situações. Só que, chega o momento de ela ir para a faculdade. Ela está no último ano. Lá nem deve falar isso, né? High school, né? É, ensino médio. Enfim, ela está no último ano do ensino médio. E ela nunca tinha visualizado uma vida fora daquilo. Porque ela pensava. Ah, não. A minha família depende de mim. Então, não tem isso de faculdade. Eu preciso ficar aqui com eles. Só que, acaba acontecendo algumas coisinhas ali. E ela entra para o coral da escola. E ela descobre que tem uma voz muito bonita. Só que é aquilo. Ninguém nunca tinha falado isso para ela. Porque ela vivia muito para a família. Ela era super tímida. Ela tinha vergonha, inclusive, da condição da família dela. As crianças zoavam. Ah, era um negócio horroroso. Dá muita dó dela. Você fala para seus pais surdos e mudos que você quer seguir com o campo. É, exatamente, né? Então, assim, eles não sabiam que ela tinha uma voz bonita, obviamente. Só que aí, esse professor, o professor do coral, fala que ela tem muito potencial. E fala, ah, você não pensou em ir para a Julliard, né? Que é a escola bambambam de música nos Estados Unidos. E aí, ela fala que não, que aquilo é super fora da realidade dela. Que não vai acontecer. Mas, o professor acaba convencendo. E ela começa a se dedicar, então, para cantar melhor. Ou conseguir fazer uma apresentação legal lá para a faculdade, etc. Só que ela tem que convencer a família no processo. E convencer não só a família, mas a si mesma, né? Porque ela fica nesse dilema. Puts, eu queria muito seguir esse sonho aqui. Mas tem a minha família que depende muito de mim. Só que aí, a família começa a compreender melhor esse sonho dela. E até, bonitinho, tem uma cena. Acho que é o pai dela, né? Que pergunta para uma amiga. Ai, mas ela canta bem mesmo. Tem uma cena que ela canta para o pai. Que, meu Deus do céu. Ai, essa foi uma das que eu chorei. A outra foi mais para o fim. Enfim, é um filme lindíssimo. Foi o que levou o Oscar, né? Inclusive, de 2022, de melhor filme. Da Apple. Hã? É da Apple. Ah, tá. Então, eu sei que é um remake. Tinha ouvido falar disso? É um remake de um filme francês. E eu não assistia ao filme francês. E aí, teve toda uma problemática, assim. Porque ganhou o Oscar e é uma adaptação de um filme, sabe? Então, assim... Não estou por dentro dessa treta. Então, não vou nem opinar. Mas, talvez eu assista ao filme francês. Eu só não fiquei com tanta vontade de assistir. Porque falaram que é bem parecido. Aí, eu fiquei... Ai, vou assistir a mesma coisa. E nem ganhou o Oscar. Ai, eu entrei. Mas, quem sabe, um dia. Se alguém quiser me convencer aí nos comentários. Fique à vontade. Vai, fala de... Top Gun, agora. O Maverick, obviamente. O Andrei nunca tinha assistido a Top Gun. Eu tinha assistido... Nossa, nem lembro há quanto tempo. E aí, neste ano, a gente teve o Maverick, né? O novo filme de Top Gun, que é 36 anos depois, né? Um negócio assim. E aí, ele assistiu e eu reassisti a Top Gun. E no dia seguinte, a gente foi assistir ao Maverick no cinema. Ah, eu não sei, mas eu fiquei pensando bastante sobre o fato de... Por que o filme fez tanto sucesso, sabe? Porque foi um negócio que não se via no cinema há muito tempo, né? Assim, a repercussão que teve, o tanto de tempo que esse filme ficou em cartaz. A gente foi, olha... A gente assistiu bem perto da estreia, não foi? Acho que não. Não, não, a gente foi... Não, já fazia um tempinho, na verdade. Eu acho que tava quase, em teoria, pra sair de cartaz. A gente viu em Porto Alegre, durante uma viagem que a gente fez. E a gente viu quando? Foi semana retrasada que a gente foi olhar o horário de filme pro Pinóquio. Não é possível. Tava, tinha um cinema, ok, que não tava mais tão massivamente em cartaz. Mas tinha um cinema que tinha em cartaz ainda. Isso é em dezembro, começo de dezembro ou finzinho de novembro. Ou seja, o filme ficou... Mas ainda assim, mesmo sem isso, o filme ficou muito tempo em cartaz. E eu acho que é porque... Assim, não é aquela coisa que você olha e... Meu Deus, que obra-prima, né? Que peça de arte. Mas é um filme muito legal e muito bem feito. Eu acho que tá tudo ali na medida, assim. Coisa divertida, questão de emoção. Eu gosto do roteiro. E eu acho muito legal a premissa que eles fizeram pra encadear o primeiro com o segundo. Trazer de volta. É, não ficou forçado. É, porque tem umas sequências que o pessoal fala que você fica... Putz, não precisava, isso aí forçou, hein? Mas não é o caso de Top Gun, assim. Muito legal mesmo. Nossa, eu adorei o filme. Eu acho que não tem nada excepcional. Mas ele é amarradinho e faz tudo certo, sabe? Eu acho que é o filme que mais distorce da lista. Porque não é... Esses outros filmes, assim, eu acho que, tipo, sentido artístico, assim, são muito legais, admiráveis, etc. Acho que Top Gun não tanto nesse sentido, mas... O filme é muito coeso, muito amarradinho, divertido. É o tipo... A sessão da tarde... A sessão da tarde é muito bom, sabe? Então, eu acho que merece, assim, todo o hype que tá recebendo. Eu só espero que agora o Tom Cruise não invente de fazer o Missão Impossível Top Gun. Porque, nossa, aí eu vou ficar chateada. Eu não sei se foi tu que me falou que ele queria pilotar o caça dele pro filme, mas eu acho que não deixaram. Sim, 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 foi. É, ainda tem isso, né? Porque o Tom Cruise tem muito dessas coisas, né? Mas é aquele avião que aparece no fim, é o avião dele. Ele tem carteira, né? É brevê que fala, né? De piloto. Enfim, é Tom Cruise, né? As coisas que ele faz. Mas, muito legal o filme. Me surpreendeu. Assim, já tinha ouvido falar, né? O pessoal falando muito bem. Mas, ainda assim, me surpreendeu. Gostei bastante do filme. E aí, a gente resolveu colocar aqui entre os cinco. E acho que entre os cinco, falta só o Pinóquio, que foi o que a gente assistiu mais recentemente. E aí, Pinóquio, acho que todo mundo conhece a história, né? Do Gepetto, que perde o seu filho, o carro. E aí, ele acaba construindo um bonequinho, que ele constrói a semelhança do filho dele. Só que esse boneco acaba ganhando vida. E o nome do boneco é Pinóquio. E essa é a versão do Deutoro, do filme. E eu achei muito legal. Eu gostei muito das musiquinhas, a arte. É linda. Nossa, o filme é lindo. Você olha assim, maravilhoso. Achei o Pinóquio muito bem feito. O que mais? O Grilo, melhor personagem. Ai, eu amo o Grilo. Desde pequenininha. O Grilo era o meu favorito. E o final também. Nossa, é super emocionante. Ai, lindo demais esse filme. Acho que... Bom. Deixa eu ver. É, acho que ficou legal. O Stop Motion, acho que funcionou bem também. É, Stop Motion. Aquela baleia também. Ah! É uma baleia. É uma baleia, né? É muito bizarro. Ficou muito bom. Mas é bizarro, mas muito bom. E assim, vou colocar aqui o fato de que a gente foi assistir ao filme. Que horas que começou a sessão? 9h50, né? 9h30. Eu acho que foi 9h30. Foi bem tarde. E o pessoal que tá aqui sabe que eu durmo muito cedo. 9h50 geralmente já estou na cama, pronta pra dormir. Ou dormindo, dependendo do dia. E eu fiquei acordada até o fim. Assistir direitinho. Porque, nossa, é muito legal. Muito legal mesmo. E eu acho que é daquele tipo de história que agrada a criança, assim. Mas que o público adulto e o público infantil conseguem pegar camadas diferentes, sabe? Da história. Eu acho sempre isso muito legal. Então, acho que é um... Acho que é, pode ser, né? Pro exemplo. Então, acho que é um filme que serve pra ambos os públicos. E tá na Netflix. E eu acho que vai ser indicado, né? Alguma coisa do Oscar, porque... Deve que você acha que tá em animação. Eu acho que tá, porque a Netflix, inclusive, nitidamente, colocou Pinóquio em alguns cinemas. Só pra isso, porque tem essa regra, né? Os filmes de streaming podem ser indicados desde que passem em alguns cinemas. E em São Paulo era, tipo, cinco cinemas, né? Que eu acho que estavam passando. Devia ser o mínimo possível, só pra poder ser indicado. E ainda eram pouquíssimos horários, né? Por isso fomos às nove e meia. E assim, a gente foi pouquíssimo tempo. É. E ficou pouquíssimo tempo. Acho que duas semanas em cartaz e negócio assim. Mas vale a pena. Eu acho que agora já saiu na Netflix mesmo. Ou tá prestes a sair. Então, fica a dica. Vale muito a pena. Ai, maravilhoso. Gostei muito do filme. E aí, agora, vamos às minhas menções honrosas. A gente viu junto. Argentina, 1975. Eu gostei bastante. O Andrei achou... Ok. Ok. Mas eu adorei o filme. Aí, eu amei 1917. Pra mim, entraria no top 5. Mas... O Andrei não concorda tanto assim. É porque... Achou ok também. Guerra. É, então, o Andrei tá meio saturado de filme de guerra, sabe? Coisa de guerra. Então... Relé... Reléfim. Já teve... Top Gun tem guerra. Homem do Norte tem guerra. Ah, mas se for falar assim... Não, eu acho engraçado que ele fica falando... Pinochi tem guerra também. Nossa, tem um de herói, que é o Bátio. Tem três que tem guerra. Mas tem guerra também. Não, eu acho engraçado que ele fica falando... Ah, não sei o que. Sabe coisa de guerra. Mas as coisas favoritas dele são tudo baseadas em Segunda Guerra Mundial. Eu queria ver se eu xinga aqui no Kyojin. O ataque dos titãs ia existir se não fosse a Segunda Guerra Mundial. Então, acho que essas eram as minhas menções honrosas de filme. Ah, eu gostei muito de antes da amanhecer também. O Andrei detestou. Mas eu amei. E eu vou continuar, então, assistindo a trilogia sozinha. Eu vou aproveitar agora as férias para assistir aos dois que ainda faltam. E vamos agora para séries. Quer começar falando de alguma? Vou fazer o exposed... Eita, tá com sono aqui já. Vou fazer o exposed do Andrei aqui, já começando, então. O Andrei assiste Cobra Kai e ama Cobra Kai. E eu queria fazer esse exposed aqui. É muito bom, cara. Porque eu lembro direitinho, quando eu estava assistindo a Gilmore Girls, ele passava e ficava... Nossa, não sei o que... Mano, eu vi um pouco de Cobra Kai porque... Eu vi quase tudo. Não. Quase tudo. Estavam lá assistindo de novo. Só tem essa menina. Sabia contar a história todinha. Não, eu pedi para te explicar para eu poder falar mal com propriedade do que estava acontecendo. Para falar mal com propriedade, tem que assistir. Enfim, eu fui lá... Eram os mesmos esqueminhas. É a novela mexicana total, só que... Do um dojo, né? Enfim. Mas eu sei que muita gente gosta. Porque eu acho que uma vez eu falei disso no Instagram. E veio uma galera falar... Ai, eu adoro. Não sei o que. Você devia assistir também. Não, obrigada. Eu achei drama demais. Ele falou que as partes em que eu vi... Ai, que coincidência, né? Era realmente mais draminha mesmo. Adolescente, não sei o que. Que não era sempre assim. Eu acho que é na segunda temporada, né? Que ficou mais draminha que tu falou. Ah, segunda versão e minha adolescente. Ai, mas essa atual é a terceira? Aqui, tu viu o último? Meu Deus do céu, quinta? Tá voando, Cobra Kai. Sim, enfim. Eu achei bem draminha também. Tá bom. Fica o exposed. Aí vai vir um monte de gente defender. A Cobra Kai é maravilhoso mesmo. Aí, minhas menções honrosas. Que eu não vi junto com o André. House of the Dragon. Surpreendeu bastante. Porque eu falei com vocês, né? Eu abandonei a adaptação de Game of Thrones. Vamos lá pra quinta temporada. Eu acho que eu não assisti mais. A quarta eu já achei que o negócio começou a desandar. Aí, na quinta, eu vi que ia desandar de vez. Aí, resolvi abandonar. Não me arrependo. Eu assisti. Eu acho que eu assisti ao último. Ou a algumas, muitas cenas. Do último episódio real oficial de Game of Thrones. E eu fiquei assim. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu não perdi o meu tempo assistindo a isso. Mas uma pena. Porque no começo era bem legal de acompanhar. Mas House of the Dragon eu achei bem boa. Surpreendeu bastante. Gostei das atuações. Eu amo o Matt Smith. E achei que ele, como o Damon, tá maravilhoso. E estou ansiosa para a próxima temporada. Mas Rings of Power é mais legal. Ah, é. O André assistiu. Mas ele nem assistiu House of the Dragon. Então ele nem pode fazer o comparativo. Mas você gostou, né? De Rings of Power. Mas tem alguma crítica, assim, válida a ser feita? Não, achei boa. Assim, o que dá para ver. Eu olhei, né? Enquanto ele assistia ali. Eu olhava uma coisinha ou outra. Dá para ver que Rings of Power. A gente também tinha mais orçamento. Do que House of the Dragon. A Amazon queimou dinheiro. Não, as coisas são muito bonitas. Assim, tinha uma cena ou outra que eu olhava. E eu ficava. Ah, eu acho que ficou artificial demais. Mas está muito bonito. O mundo lá vai com elfos. E eu reclamando. Ah, está artificial demais. Mas bem bonito, assim. Achei bem bonito no mesmo. Mas eu não assisti. Então eu não posso falar nada. Mas fica aí. Recomendação. É, então. Porque basicamente a gente estava meio em dúvida se assistiu ou não. Aí eu falei. Ai, assiste. Se for bom, eu assisto depois. E aí a próxima a gente assiste junto. Então me digam aí também o que vocês acharam. Mas House of the Dragon. Recomendo. Só tem aquelas críticas que eu falei num vídeo aqui no canal. Vou deixar indicado também na descrição do vídeo. Que é o fato de ter sido muito corrido. Muito corrido mesmo. Às vezes a gente não conseguia nem se acostumar com os atores. Porque tem muita passagem do tempo, sabe? Então às vezes eu sentia que certas partes da história não eram bem desenvolvidas. Bem aproveitadas. Porque foi muito corrido. E eu não acho que tinha essa necessidade toda de ser tão corrido assim. Então essa é a crítica basicamente. E aí uma que se a gente tivesse visto junto entraria no meu top 5 com certeza. No top 5 no caso. É Only Murders in the Building. Eu amei essa série. Eu acho que está disponível no Star Plus. Ela é do Vulu. Mas está disponível aqui no Brasil no Star Plus. E a história é basicamente. São três moradores de um prédio. O The Arconia. Que é um prédio maravilhoso. De Nova York. Classe alta, etc. E aí certo dia... Uma menção honrosa? É. Ah, é porque eu queria convencer as pessoas. Por quê? Ah, mil menções honrosas. Mil menções honrosas aqui. Minha hora de vídeo. Mas é a última menção honrosa. Eu juro. Depois a gente entra no top 5. E aí encerra o vídeo de vez. Mas continuando. O que eu estava falando? Ah, tá. A premissa é que certo dia há um assassinato naquele prédio. E aí eles têm que sair do prédio. Só que é aquilo. Está frio. Está todo mundo ali fora. E tem tipo uma lanchonete. Assim, um restaurante do lado. E aí os três personagens principais acabam se conhecendo. E é legal porque eles têm backgrounds. Ah, eu odeio quando eu lembro de palavra em inglês. Não lembro em português. Mas como fala? É, histórias pregressas talvez. Histórias de vida. Muito diferentes. E idades diferentes. Na verdade os dois homens têm idades semelhantes. Mas a personagem interpretada pela Selena Gomez é bem mais nova que eles. Mas enfim, eles acabam se conectando. Por algum motivo o Wendley decidiu procurar agora sobre os termos Vikings que a gente estava em dúvida. Daqui a pouco ele me interrompe para falar alguma coisa. Mas continuando. Esses personagens se conectam pelo gosto deles em comum. Por um podcast de true crime. Que está fazendo muito sucesso por aí. Mas são um podcast então sobre crimes reais. E aí tem um que bomba lá nos Estados Unidos. E aí eles veem. Ah, você está ouvindo? Porque acabou de sair. Quando eles se encontram lá no restaurante. Tinha acabado de sair o episódio novo. E aí fica. Ah, você está ouvindo também? Não sei o que. E aí eles se conectam a partir disso. Só que o assassinato que acontece nesse prédio. Tem umas circunstâncias bem esquisitas. Porque a polícia diz que foi suicídio. Mas eles acham algumas coisas ali. Algumas evidências que não apontam para suicídio. Então eles começam a investigar por conta própria esse assassinato. E aí eles decidem que vão fazer um podcast. Então chamado Only Murders in the Building. Eu vi neste ano as primeiras. E a segunda temporada. A segunda temporada acabou de sair. Quer dizer, saiu neste ano. Em 2022. Ai que saco. Saiu em 2022. E aí eu comecei a assistir a primeira. Quando saí a segunda. E eu adorei. Eu assisti super rápido. Acho que tu lembra, né? Que todo dia que tu vinha olhar aqui. Eu estava assistindo algum episódio. E os episódios não são muito longos, sabe? São tipo uns 30 e poucos minutos. Então a série é bem dinâmica. Eu adoro a fotografia. Nossa, acho muito legal mesmo. Os efeitos que eles usam. Como os gráficos são utilizados também na série. Tem alguns desenhos, assim. Nossa, eu acho fantástico. Gostei muito mesmo da série. E aí a segunda temporada. Achei que conseguiu manter o nível, assim. Eu acho que eu ainda prefiro a primeira. Mas a segunda temporada é bem boa. Tem alguns conflitos legais. E eu achei muito legal o gancho para a próxima temporada. Porque tem que ter um assassinato, né? Afinal de contas, para o podcast continuar. Only Murders in the Building. E achei bem legal o gancho que eles fizeram. Tanto da primeira para a segunda. Mas também da segunda para a terceira. E já estou ansiosa pela temporada. Bom, finalizamos as menções honrosas. Agora vamos. Vai falar que eu vou descansar um pouquinho a minha voz. Quer falar de Stranger Things? Ah, mas não tem nenhuma nova aí, né? Stranger Things saiu em 2022. Não, mas são séries conhecidas. Ah, tá. Tem Peaky Blinders, Ted Lasso, Stranger Things, Mr. Maisel. Então, Ted Lasso eu acho que é a mais nova, né? Ou mais desconhecida. É, porque é da Apple TV. Aí não é muita gente que assina, né? Mas eu comprei um equipamento da Apple. E aí, toda vez que você compra, eles dão um ano de Apple TV gratuitamente. E aí eu tinha ouvido falar de Ted Lasso em algum lugar. E eu lembro que foi todo preconceituosinho, né? Eu falei, ah, eu não assisti isso aqui. E aí ele, hum, não sei o quê. Mas a Adele falou que adorava essa série. Ah, é? Meu Deus, onde tu viu isso? Em algum lugar ela tá. Meu Deus. Acho que foi aquele 72 Perguntas com fulano de... Ai, tu viu isso? Aí falaram... Meu Deus. Ela falou que adorava essa série. É, porque acho que as únicas duas bandas... Quer dizer, um cantor e uma banda que cantam que o Andrew e o... Porque ele gosta mais de música instrumental. São os Arctic Monkeys e a Adele. Ficou... Ano passado foi no 0,1%, né? 0,05, acho. Dos maiores ouvintes do Spotify da Adele. Mas neste ano ele saiu. Tem que trabalhar aí pra voltar. Pra ser convidado pra jantar com a Adele. Enfim, é uma série britânica. Pretença de uma... É, um casal, sei lá, que tinha um clube de futebol. Qual o nome do clube, né? AFC Richmond? Richmond. Nossa. É, mas aí o casal se separa. Porque o cara era um cuzão com a mulher. Mas acaba que no divórcio ela fica com um clube de futebol. E como o clube de futebol era... É a única coisa que o cara amava, né? Era o queridinho do marido dela. Ela resolve que vai ferrar com o clube. E ela contrata um técnico de futebol americano aleatório, assim. Que é o Ted Lasso. Ela vê um vídeo, né? Que viralizou dele na internet. Que é meio ridículo, assim. E ela, tipo... Meio que é uma armação, assim, né? Ela chama... Ah, não. Ele vai virar aqui. Vai vir com uma abordagem nova, não sei o que. Mas ela quer que o clube fale mesmo. Só que o Ted Lasso é um cara muito legal. E assim, meio que tem uma reviravolta dramática ali. E começa... Se envolve com os jogadores e com ela. Viram Amigos, assim. Que cria meio que um ambiente de família. É uma série, assim, de comédia. Mas o pano de funso é esse... É futebol. É o clube do... Desse time inglês. E assim, era um time que tava bem, né? É Champions League, né? O nome da... É, tava na Série A lá e... Enfim, né? É assim, assim... Pra não parecer o mundo de Alice, né? O mundo cor-de-rosa. Quando o Ted Lasso entra, realmente o time, assim, não ganha horrores nem nada. Mas as coisas ali dentro, sabe? No vestiário, a relação dos jogadores, uns com os outros, melhora bastante. E aí isso vai sendo refletido no desempenho do time. E tem um outro cara, que é o coach, né? Que é... Não... Como é o nome dele? Que é o parceiro do Ted Lasso. Que anda... O Bird, né? Barba. Que falam... Então... Ele manja mais de futebol inglês e do futebol normal, né? No caso. E aí ele fica olhando, assim, e dá uns toques pro Ted Lasso. Tu ia dar um spoiler. Mas eu cortei a parte do spoiler, então se preocupe. Enfim, o André tinha dado um spoiler aqui. Enfim, e o Ted Lasso é mais... Muito isso, assim, tipo... Se preocupa muito com o emocional das pessoas. E eu acho que... Não foi proposital isso, mas... Recentemente, o pessoal ficou bem chocado. O André não tem redes sociais, então acho que ele não acompanhou esse movimento. Mas o pessoal ficou chocado pelo fato de que a seleção brasileira não tem psicólogo. O pessoal ficou surpreso, assim... Mas não, todo mundo tem. Então, tem algumas seleções que tem. Aí a seleção brasileira não tem, o que pra mim é bizarro, porque eu acho que a seleção brasileira já há um bom tempo... Não sou grande acompanhadora de futebol, mas na Copa eu sempre acompanho. E me parece que o Brasil tem um problema de inteligência emocional bastante gigantesco. Então, acho que talvez um psicólogo deveria ser bom. Preciso não assistir o Ted Lasso aí pra entender a importância. E é legal porque depois você entende o porquê de o Ted Lasso ser daquele jeito. E acho que é uma série que equilibra muito diversos aspectos. Então, tem muito humor, porque o Ted Lasso é muito engraçado. Então, a gente ri pra caramba. Tem personagens que são alírios cômicos, assim... Bem legal mesmo. Mas tem essa carga dramática também bem forte, que eu acho que acaba sendo equilibrada com o humor da série, que é uma delícia. E os episódios são bem curtinhos também. Então, é aquela série mais tranquilinha de ver... Sabe quando você sente que precisa ver algo pra se parecer, um abraço no coração, coisa do tipo? Então, assista a Ted Lasso. A assinatura da Apple TV é R$9,90? Eu não sei. Também não é ideia. Eu acho que é. Então, se você puder, paga aí R$9,90 num mês que você maratona as duas temporadas de Ted Lasso. Teste grátis. Eu não sei se tem teste grátis, porque a Apple não parece ser o tipo de empresa que faz essas coisas, infelizmente. Mas, se tiver, fica a dica aí, porque dá pra maratonar. E aproveita e vê The Morning Show. Exato. Eu ia falar exatamente isso. E aproveita e vê The Morning Show mesmo, que foi uma das melhores séries que a gente viu no ano passado, né? Ah, tem preconceito com as séries da Apple TV, né? Porque foi a mesma coisa. Eu falei, olha, eu vou começar a assistir essa série aqui, isso The Morning Show. Falei, quer assistir junto comigo? Aí ele... Eu não. Aí eu comecei lá, assistindo ao sofá. Aí quando eu olho o bonito lá do meu lado, já sentando, olhando vidrado. Falei... Mas eu acho que foi o Steve Carell que te pegou ali, né? Pois é, ele gosta dele como ator. O personagem dele na série é um lixo. Mas um lixo muito bem interpretado. Aí, o que mais? Peaky Blinders. Assistimos a última temporada. Eu amo essa série. Eu acho que virou uma das minhas séries favoritas, assim. Gosto muito do personagem do Thomas Shelby. Obviamente, tem inúmeros problemas, mas eu acho que é tudo muito bem construído. Gostei muito do desfecho da temporada. Vai ter um filme, né? Parece? Vai, é porque eu acho que eles não conseguiram renovar pra mais uma temporada e decidiram acabar com o filme. Mas ainda assim, não sei se tu concorda, mas eu acho que o desfecho ali me agradou. Bom. Dá margem, assim, pra ter continuação. Até porque aparentemente vai ter esse filme aí. Mas eu achei que com o desfecho que tá ali, ficou ótimo. Realmente, gostei muito. Achei que fecharam com chave de ouro. Não foi a minha temporada favorita da série. Mas, ainda assim, muito boa. O que mais? Aí assistimos a quarta temporada de Stranger Things. Foi a quarta, né? Foi. Não, não era a quinta. Aí, não. Ai, meu Deus. Não, vai ter a quinta ainda. É, então, vai ser a quarta, né? Essa aqui era a quarta parte 1, quarta parte 2. É, teve isso aí mesmo. Ai, gente, que sofrimento, hein? Pelo amor de Deus. Mas a gente esperou sair tudo, né? Foi. Enviamos aí dos spoilers. Melhor desde a primeira, assim. A segunda, a terceira, pra mim, tinha dado uma caída. E na quarta, eles meio que recuperaram a essência da primeira, então... Concordo também. Gostei bastante da temporada. Tem, assim, uma coisa ou outra que é bem imprevisível. Mas é aquilo. Eu prefiro as coisas previsíveis que são bem construídas do que o cara tirar o negócio do nada só pra falar, olha só, você não previa isso. Ai, eu acho isso bem sem graça. Assistimos também a quarta, acho que foi quarta também, né? Temporada de The Marvelous Mrs. Maisel. Como que ficou a tradução? Maravilhosa, senhorita Maisel? Senhora Maisel, no caso, né? Enfim, não sei. Mas a capa tá aqui da série. E, ah, eu adoro essa série. É uma das minhas séries favoritas. É da mesma criadora de Gilmore Girls. Gosto de fregar isso na cara do Lander. Porque ele gosta muito de Marvelous Mrs. Maisel também. Que, sinopse rapidinho, acompanha basicamente a história de uma mulher que vive ali nos anos 40, se eu não me engano, em Nova York. Ou é 50? Acho que é 50. Enfim, ali no meio do século passado, em Nova York. Só que ela tem talento pra ser humorista. E aí ela vai perseguir, então, essa carreira no stand-up comedy. Acho que é esse o termo que usam, né? Enfim, basicamente essa a premissa. E aí, a quarta temporada... Eu acho que... Não sei se a gente chegou a conversar sobre isso, talvez. Mas a minha avaliação geral foi que... Parecia uma coisa meio sem rumo até o último episódio. Tipo, no último episódio eu entendi por que a temporada tinha sido daquele jeito. Eu acho que era pra meio que refletir o estado interno dela. Aquele, assim... Tem um personagem chamado Lenny Bruce. Que é baseado, inclusive, em uma pessoa que realmente existiu. E que o nome é Lenny Bruce, inclusive. Mas, então, naquela hora, assim, que ele dá aquele sermão, né? Assim, que eu acho que é muito necessário. E aí, a partir disso, eu acho que serve também pra gente avaliar a temporada como um todo. Isso é bem no último episódio. E aí eu entendi, assim. Ainda mais com aquele final. Eu fiquei, putz, ok. Entendi por que a temporada foi assim. E aí eu passei a gostar mais da temporada. Porque... Antes que eu achei engraçado, meio que... Eu tô daqui analisando a temporada. Mas é, é divertido. Tem drama também. Ai, maravilhosa. Eu amo essa série. Mas aí, ao contrário de Ted Lasso, episódios mais longos. O que, pra mim, não é problema algum. Mas eu sei que muita gente aí, ainda mais da geração atual, tem problemas com coisas muito longas. Então, fica o aviso aqui. E, pra fechar, então, de vez. Apesar de que... Ai, eu tinha alguma outra mensagem. Ai, não. Era de documentário. Volta. Que era o do Light and Magic. Assistimos a Dexter New Blood. Que é, tipo, um spin-off, né? Do spin-off da série Dexter mesmo. Que, sim, acabou daquela maneira horrorosa. Meu Deus, eu odeio o final daquela série. E dá uma dor, assim. Porque eu acho que a série é muito boa. Principalmente, eu acho que ali, as três, quatro primeiras temporadas, assim. Eu não lembro quantas. Eu lembro que a última é muito boa. É, então. Assim, a penúltima, eu acho que também é. Já vinha degringolando. Mas eu lembro que, nossa, a gente assistiu a primeira temporada, assim, voando. Achei muito boa. E aí, saiu esse spin-off. E, não sei, tu. Mas eu fiquei meio... Hum, não sei. Mas, eu ouvi o pessoal falar bem. E aí, a gente resolveu começar a assistir. E, achei que valeu muito a pena. De novo. Eu não gostei do fim. É, eu acho que melhorou. Mas, foi boa, boa, boa. E, no fim, eu acho que eles cagaram de novo. Pois é. Assim, se foi uma tentativa de se redimirem por aquele final de década. Não funcionou tanto assim. Porque o final foi ruim de novo. Mas, achei que foi menos pior do que... Não que a concorrência seja muito difícil, né? O padrão não é muito alto. Mas, eu achei que, ainda assim, vale a pena assistir. Tem o suspensezinho ali. Você fica querendo saber o que acontece, sabe? Aquela série que você vai vendo bem cadeado. Então, acho que, no geral, vale a pena. Tanto que, resolvi colocar aqui pra falar pra vocês. E, uma outra coisa sobre a qual eu queria falar. Que aí, não é série, mas é... Quer dizer, é uma série documental, né? É série documental. Uma outra categoria. Pra gente não entrar em mais uma menção honrosa. Mas, a gente assistiu a uma série documental no... Eu ia falar... Disneyflix. No Disney Plus. Chamada Light & Magic. Light & Magic é o nome da empresa... Industrial Light & Magic. Isso. É. Industrial Light & Magic. I.M. É o nome da empresa de efeitos... É visuais. É, efeitos especiais, né? Acho que é visuais que chamam. É, efeitos visuais. É, visual effects, né? Ele fala disso o tempo inteiro. É, visual effects. É. Makeup é a empresa de efeitos visuais que o Jorge Lucas criou quando ele tava fazendo Star Wars. Primeiro Star Wars ainda. E aí, basicamente, a história era que ele queria, né? Ele tinha uma visão, assim, negócio de efeitos. É, um filme de ficção científica. Que eu achei legal o que ele fala no... Na visão dele, que era... Ele queria fazer um negócio no espaço que nem 2001, uma odisseia, mas como se fosse meio que uma corrida de carro, assim, uma adrenalina. E não tinha ninguém que conseguisse fazer aquilo. E os efeitos de 2001, da odisseia, eram, tipo assim, tudo muito parado, estático. Então, era fácil de fazer. E... Mas, é, não atendia o que ele queria, então ele meio que, cara, arranja um time ali, uma equipe de pessoas, pra tentar dar um jeito de bolar o que ele queria fazer. E aí, começa essa empresa, de fato. Eu acho que ele tirou do bolso dele o capital pra começar essa empresa de projetos passados. Faz o Star Wars... Qual que é? Uma Nova Esperança, né? Uma Nova Esperança, né? Quatro. Sinceramente, acho que no início ali ele não gosta muito dos resultados, assim, do que eles tinham conseguido criar, mas, assim, o filme é um sucesso. Era o que dava pra fazer e, assim, foi muito disruptivo, né? Porque, assim, o que ele tinha na cabeça é o que tem hoje em dia, né? Que eles conseguem fazer hoje. Eles tiveram que desenvolver, assim, criar muita coisa. Então, no fim, foi extremamente caro e, pelo tempo que eles tiveram, também, assim, foi bem desafiador. E, gente, o filme é um sucesso e meio que, entre filmes, eles vão atrás de outros projetos, aí surge o novo Star Wars, ele chama, continua com a maior parte da equipe, chama pessoas novas e aí o negócio começa a engrenar e vai evoluir. E a gente descobriu um monte de coisa, né? Que essa... Acho que o Photoshop começou lá dentro. Eu fiquei em choque com isso. A Pixar começou também com essa... dentro da ILM. A gente tinha mais coisas. Eu lembro da Pixar, do Photoshop. Essas foram as que mais me marcaram. Porque quando o cara falou lá, a gente começou a trabalhar aqui, aí veio o meu irmão. E, no fim, a gente fez isso aqui e, depois, isso aqui originou o Photoshop. Eu fiquei, tipo... E o cara trabalha, né? Trabalha na ILM ainda, né? Tava fazendo lá o Mano Loriano. E... Ai, que mais? E é interessante ver o desenvolvimento da tecnologia, o que que a... O que que o pessoal fazia com os recursos que eles tinham. Nossa, a maior trabalheira fazia mais cenas. Os caras faziam um monte de coisa em stop motion, horas pra fazer cenas. Não, e assim, a gente já assistiu. Eu, pelo menos... Acho que tu também, né? Assistiu o Star Wars bem mais de uma vez aos filmes. Então, eles começavam a mostrar uma cena, assim. Aí, mostrava como fazia e eu ficava, meu Deus. Eu não acredito que essa cena, que dura dois minutos, foi feita toda em stop motion. E é exatamente isso. E eles vão contando a história, né? Desde o surgimento até meio que onde que eles estão com a tecnologia. Os filmes que eles estão fazendo atualmente, assim. E eles mencionam durante também vários filmes importantes. Então, eles falam... Eles começam a prestar serviço pra outras pessoas também. Tipo, diretores que vêm e falam, putz, eu queria isso aqui. Ou então, ah, acho que isso aqui que você fez é a base pra fazer isso aqui que eu quero fazer no meu filme. Aí, eles começam a criar uma empresa de prestação de serviços mesmo, né? Steven Spielberg aparece bastante também. Porque ele é aquele amigo comentou ali do George Lucas. Então, eles mostram Indiana Jones, mostram Jurassic Park, mostram o Alien. Aí, tem o James Cameron, tem o filme da água lá. A forma da água. Não, não era a forma da água do Guilherme Delgado. Ai, meu Deus. A louca. Ai, meu Deus. Ai, não lembro. Mas sei qual é. A gente tinha um filme lá. Falam também do exterminador do futuro. É, eu ia falar do exterminador agora. É. Então, parecem uns filmezinhos icônicos, assim, também. Como que eles criaram. Bem legal. E eu... Uma coisa que me chamou muita atenção, assim, é ver a postura das pessoas, sabe? Primeiro que... Ok, eu sei que... Eles até colocam algumas tretas ali que rolaram. Mas, no geral, eu sei que tem, assim, um pincelzinho sendo passado pra parecer que tudo é lindo, maravilhoso, né? Na verdade, eu acho que eles retratam, assim, os perrengues ali. Que eles podiam não ter retratado, mas achei que foi muito legal eles terem retratado. Mas eu acho que mais a postura da galera, que parece uma família, assim, parece se divertir muito no trabalho. E, principalmente, a postura do George. Porque ele tinha uma ideia e ele corria muito atrás daquilo. Então, eu via, putz, não dá pra fazer desse jeito, isso aqui não é o que eu quero. Então, eu vou atrás e vou criar o que eu preciso. E aí, às vezes, ele ia com a ideia pra pessoa e a pessoa falava, não, não tem como fazer isso, a gente não consegue. E aí, ele falava, só pensa, só pensa nisso aí. E aí, a pessoa falava, não, mas eu não tenho. Ele, tá bom, só pensa. Eu queria isso aqui, mas fica só pensando aí. E aí, dali a dois dias, a pessoa vinha e falava, meu Deus, eu consegui achar a solução, sabe? Então, ele não ficava pressionando, mas jogava ali a ideia, a sementinha nas pessoas. E elas ficavam com aquilo e depois conseguiam desenvolver, sabe? E dá pra ver, assim, que realmente, eu não tinha dimensão do quanto que ele tinha mudado o cinema. Porque você vendo depois, assim, o negócio do E.T., aí vê também tudo... Nossa, tu tinha falado do Alien agora. Eu falei, eu falei o Alien, né? Nossa, Alien. É, pode ter sido também. É, talvez, né? Mas, enfim, é o E.T. do Steven Spielberg, tá? Enfim, filmes que você sabia que tinham mudado muita coisa no cinema. Mas, assim, eu nunca tinha ligado ao George Lucas. Então, eu passei a admirar muito mais a figura dele depois disso. E é legal, porque tem muita gente ali envolvida que fala, né? No documentário, sobre os processos, etc. E aí falam da relação deles com o George. Enfim, foi uma figura que eu passei a admirar ainda mais. E eu acho que se você é fã de Star Wars, vale muito a pena assistir. Se você gosta de cinema no geral, é porque, assim, tem vários... São cinco episódios, né? Eu acho. Não, acho que é mais. Mais? Não, acho que cinco é o Mandaloriano, né? Porque a gente viu a versão do Mandaloriano, que também vale muito a pena, desse tipo de série documental. Tá também na Disneyflix, Disney+. Mas, enfim, são vários episódios. E aí, no começo, é muito focado em Star Wars, porque a empresa nasceu pra isso, né? Pra cuidar do projeto do George Lucas de Star Wars. Só que ali, depois, mais ou menos na metade, assim, que eles vão começando a prestar serviços, a gente começa a ter, por exemplo, o Steven Spielberg, que aparece pra falar bastante, James Cameron. Então, é legal, assim, pra quem gosta de cinema também, porque consegue ver a evolução dos efeitos visuais no cinema. E, nossa, é interessantíssimo. Assim, muito, muito legal mesmo. Ainda mais pra quem é curioso aí, como eu. E fica sempre... Às vezes eu vejo as cenas no cinema e fico... Ai, como é que fizeram isso? E lá você consegue ver bem. E fica a dica aqui. Mais uma missão. Não, mas é só a dica que eu tinha falado do Mandaloriano. Porque tem duas temporadas, né? Tem duas temporadas do Mandaloriano, mas tem também duas, que é tipo o Light & Magic, mais feito pro Mandaloriano. Porque... É o making-off da série. É. Não é tanto na tecnologia. Porque nos últimos episódios do Light & Magic, eles falam de um negócio que é sensacional, que é o The Volume, né? Ah, não dá spoiler, não. Aquele negócio é bizarro. Eu não dou spoiler, então... Tá bom, então vamos assistir. Mas, sério, porque tem um negócio ali que, gente, eles estão em, sei lá, 2075, sabe? Nesse nível. Quando eu vi, assim, como as coisas eram feitas, porque, gente, não é possível. E aí você vê que a IOM vai mudar o cinema de novo, porque tá sendo utilizado pra outras produções também, né? Antes era interno, agora tá indo pra outras. House of Cards utiliza esse negócio também. House of Cards não. House of the Dragon, eu fiquei que... É o nome de outra série, né? Saudades, aliás, quando essa série era boa. E existia, né? Nas primeiras temporadas, saudades. Enfim, encerramos, então. Falamos para caramba. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se vocês têm dicas de filmes. Principalmente filmes, que a gente costuma ter um pouco de dificuldade pra achar filme legal pra assistir. Às vezes a gente fica... Ahn, ahn... É o borate que eu digo. O borate doido é isso? Ai, Jesus, tá caindo aqui. Mas eu tava... Enfim, deixem aqui dicas pra gente nos comentários. Se você tiver gostado do vídeo... Vai, tu sabe agora. Eu tenho fé que um dia eu vou jogar pra ele e ele vai falar direitinho. Mas se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like. E de se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Até um beijo. Até um beijo! Um grande beijo e até os próximos vídeos. Dá tchauzinho. E aí E aí E aí E aí E aí